Jujutsu Kaisen é uma obra que além de complexo é cheia de personagens interessantes, desde os seus excelentes designs como Mahito e Rika a exemplo, a personagens com poderes extremamente roubados como Gojo, Toji, Baki, Yuta e Megumi, porém entre tantos personagens legais existe um que supera a bizarrice, o xamã que recentemente teve seu nome revelado Kenjaku, ele é exatamente o que a sua aparência indica, um cérebro, a mente por trás de todos os acontecimentos antagonistas da obra, um ser ardiloso que manipulou tudo pelas sombras, porém finalmente seu plano de quase mil anos está se concretizando graças ao selamento do número 1 Satoru Gojo, Tudo isso no final nos leva ao atual arco da história, um jogo do abate, um ritual sangrento feito por Kenjaku com a finalidade de forçar a evolução humana, quer saber mais sobre o cérebro de Jujutsu? Então se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, acho que mais um vídeo de Jujutsu, dessa vez destrinchando, tentando descobrir os mistérios por trás do grande sério, pro antagonista das coisas ruins que vem acontecendo de Jujutsu, que é forçar a evolução humana, Quem é esse monstro? Da onde surgiu esse feiticeiro? Tem ligações com o Sukuna? O que ele quer afinal? Assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e se inscrever no manganático e dispara o like agora com vocês, todos os segredos do cérebro de Jujutsu. O cérebro se chama Kenjaku, um personagem que esteve na cara dos leitores o tempo todo, desde a primeira aparição do personagem Geto após o Prequel, Um xamã com a técnica de migração de corpo, onde conseguiu sobreviver por longos mil anos de existência, desde o reinado de Sukuna até os tempos atuais, mudando sempre de corpo. Por falar no Rei das Maldições, o cérebro parece conhecer e ter uma conexão muito forte com ele, onde nos finais acontecimentos de Shibuya, pede para Sukuna ver a Era de Ouro das Maldições que estava recriando com as suas próprias mãos. Ainda em Shibuya, no meio de sua conversa com a xamã de classe especial e mestra de Todo, Yuki Tsukumo, a mesma diz que o próximo estágio da humanidade é o fim da energia amaldiçoada, usando Toji Zenin como um belíssimo argumento principal pra sua teoria. Porém, o cérebro Kenjaku refuta, dizendo que o real passo para a evolução é, na verdade, a ampliação e otimização desta mesma energia amaldiçoada que surge dos sentimentos humanos. Yuki começa a dizer a grande falha do seu plano. Graças a barreira de Tengen, somente os feiticeiros do Japão conseguem otimizar a sua energia amaldiçoada, diferente do resto do mundo. O Japão teria um monopólio de energia amaldiçoada, uma super força militar que não faria o ocidente ficar muito satisfeito. A carnificina desenfreada se torna fonte de tudo, então o resultado disso é totalmente previsível. Um imenso mar feito de sangue. Kenjaku não liga para as vidas que seriam tomadas, pois a resposta do seu sonho estava clara o tempo todo. O sangue se paga com sangue, um caos necessário para forçar a evolução humana. Um caos onde nem mesmo o próprio Kenjaku poderia controlar. O cérebro utiliza a técnica Demarita, a mutação ociosa na barreira de Tengen. Kenjaku diz que utilizou o poder em dois tipos de não-xamãs que já haviam sido marcados, pessoas que haviam ingerido objetos amaldiçoados como Itadori e em pessoas com técnicas amaldiçoadas, porém com cérebros não-xamãs, pessoas como Junpei. Ajustando os cérebros para o xamanismo, assim quebrando todos os selos dos objetos amaldiçoados. Kenjaku afirma que para fazer todas essas pessoas entenderem o funcionamento da energia amaldiçoada, elas precisavam lutar umas contra as outras. Objetos amaldiçoados foram escolhidos a dedo. E com as próprias palavras do cérebro, imagine mil Itadori e Udis implacáveis e sendo soltos, lutando uns contra os outros. Os objetos amaldiçoados que foram providenciados foram meticulosamente dos xamãs, com os quais Kenjaku jurou há mil anos. No entanto, não foi apenas de feiticeiros que contratos foram feitos. Pois após o cérebro possuir o corpo morto de Geto, todos esses contratos foram simplesmente anulados. Após essa revelação do cérebro, incontáveis maldições foram lançadas de uma única vez através do mesmo. A era das maldições se iniciava outra vez pelas mãos do cérebro. Este é o mundo do futuro que ele visualiza. Como podemos ver, Kenjaku foi extremamente genial na execução do seu plano, onde cada um dos detalhes acabou sendo feito e bem pensado, ao ponto de esperar Mahito ficar mais forte, com a finalidade de absorver e utilizar sua técnica amaldiçoada. Porém, quem diabos é Kenjaku? Nos recentes capítulos da obra de Jujutsu Kaisen, Tengen mostra parecer conhecer muito bem o cérebro Kenjaki, até demais. E ele conta para Yuji e companhia que o cérebro já tentou concretizar esse plano, mas deu uma vez no passado, porém os antigos usuários dos Seis Olhos parecem sempre impedi-lo de alguma forma. Uma vez ele tentou matar o antigo usuário ainda bebê, porém um outro nasceu e parou o seu plano. Isso fez com que Kenjaku percebesse que a melhor opção atual seria selar o dono da técnica dos Seis Olhos, Satoru Gojo, pois não poderiam haver dois usuários dos Seis Olhos vivendo ao mesmo tempo. Isso nos mostra que o único que realmente pode impedir o plano do cérebro de ser executado, é o próprio homem que carrega o título de feiticeiro mais forte do mundo, Satoru Gojo. Ainda não sabemos muito sobre o passado de Kenjaku, nem mesmo como era a sua aparência real no seu corpo original, apenas sabemos que ele é um cérebro com dentes. No entanto, por mais que ainda não conheçamos a primeira aparência primordial de Kenjaku, podemos afirmar algumas coisas curiosas. Uma dessas coisas é que ele tem um controle perfeito em qualquer corpo que ele venha a assumir, como o de Getô a exemplo. Kenjaku dominou sua técnica amaldiçoada de nível especial com uma extrema simplicidade e facilidade. Não apenas a de Getô, mas parece que sua gama de técnicas e habilidades até o momento são praticamente incontáveis, quase infinitas, pois não sabemos quais corpos Kenjaku já tomou posse nesses mil anos. A imaginação de Akutami-sensei é que responderá isso no futuro. O cérebro Kenjaku é extremamente astuto e furtivo, consegue ler o comportamento humano com a palma da sua mão, ao ponto de conseguir prever qualquer movimento que eles venham a fazer. Isto é mérito de sua longa vida, pois mil anos lhe fizeram se tornar um veterano em qualquer aspecto que envolva energia amaldiçoada. No momento atual da obra, somente temos ciência de três corpos que Kenjaku já obteve. O mais forte deles até agora é, obviamente, o corpo de Suguru Getô. O cérebro conseguiu esse corpo após a falha tentativa de Getô roubar a rainha rica das mãos de Yuta Okotsu. Gojo, após ver que seu melhor amigo corrompido iria ter uma morte lenta, com um ataque de misericórdia, consegue por fim parar a dor de Getô, finalmente tirando a sua vida. Porém, o que Satoru não imaginava é que não tirando o corpo morto do seu amigo do local, acabaria ocasionando a volta da era das maldições, pois o cérebro Kenjaku não perderia a chance de obter um corpo de um xamã de classe especial. O segundo corpo que temos conhecimento que o cérebro Kenjaku já possuiu, foi daquele que foi considerado o pior xamã de toda a história, a maldade do mundo dos feiticeiros, o ancestral Noritoshi Kamo. Quando o cérebro foi mostrado pela primeira vez na obra, no capítulo 90, muitos leitores acreditam que era Noritoshi no corpo de Getô. Porém, descobrimos pelo próprio mestre Tengen que o buraco é muito mais embaixo. Até mesmo aquele que foi considerado o mais maligno feiticeiro da história, foi possuído pelo cérebro. Então isto fez com que Kenjaku seja o verdadeiro mal do mundo dos feiticeiros. E quando Kenjaku estava no corpo de Noritoshi Kamo, acabou criando híbridos entre humanos e maldições, com os quais hoje são conhecidos como úteros amaldiçoados, as pinturas da morte. Onde no capítulo 134, vemos o nosso irmão mais velho favorito, Shoso, que confirma que o cérebro é realmente o seu pai. E o mais recente corpo que acabou sendo revelado, que Kenjaku talvez habitou, é o corpo da própria mãe de Yuji Itadori. Apesar das marcas serem um tanto quanto diferentes, talvez ainda estivesse florescendo dentro dela. Então pode ser que sim, o cérebro também tomou o corpo da mãe de Yuji, e deu origem a ele, o que explica diversas coisas. Desde a sua força monstruosa, até como ele aguentou tranquilamente ser o hospedeiro do rei das maldições, Sukuna. Não sabemos como Kenjaku deu a luz a Itadori, e nem qual seu plano por trás disso, caso se confirme. Pelo que aparenta das memórias de Yuji, O seu pai sempre quis ter um filho, mas infelizmente não conseguiu ter com uma tal de Kaori. É revelado nesta mesma memória que Kaori está atualmente morta. Porém antes de ser revelado ainda mais informação sobre ela, a fala do avô de Itadori acaba sendo cortada, quando Kenjaku no corpo da mãe do protagonista por fim aparece. Muitas teorias foram criadas somente nesses poucos quadros de revelações, como dessa Kaori ser a pessoa a quem Kenjaku possuiu o corpo. Porém, o que muitos leitores acreditam, é que o pai de Itadori acabou fazendo um acordo com Kenjaku após a morte da sua amada. Caso Kenjaku conseguisse dar a luz ao seu filho no corpo de Kaori, Itadori seria um dos selecionados de seu plano para a evolução humana forçada, ou até mesmo o próprio hospedeiro do rei das maldições. Vale ressaltar que isso são apenas linhas teóricas que surgiram após o capítulo 143, mas conhecendo Akutami-sensei com certeza ele vai nos surpreender. Mas o fato de que Kenjaku deu a luz à Itadori praticamente acaba sendo confirmado quando o Shoso confirma que o cérebro é seu pai e reconhece Yuji como um irmão. Então isso acaba fazendo com que o Shoso realmente seja irmão de Itadori. Kenjaku parece ter um passado com o mestre Tengen e até mesmo com Sukuna. Tengen conhece bem Kenjaku e todos os seus planos, o seu modo de agir. Então imaginar que ambos são conhecidos rivais de longa data é praticamente confirmado. Já no caso de Sukuna, nenhum dos dois teve uma conversa direta. Porém, Kenjaku é companheiro de Uta Rime, uma seguidora fiel do rei das maldições. Provavelmente o cérebro Kenjaku deve estar esperando o momento certo para se apresentar corretamente a mais poderosa maldição de todas. Kenjaku com certeza é o personagem mais misterioso e bizarro de toda a série de Jujutsu Kaisen. Seu passado é um completo enigma, uma névoa de mistérios. O motivo de sua ambição também continua um segredo selado até o momento. Seu envolvimento com o mestre Tengen é algo ainda a ser revelado. Será que é um seguidor de Sukuna? Ou até mesmo o próprio rei das maldições acaba sendo uma das suas marionetes? Qual será o acordo que ele fez com o pai de Itadori? No fim, muito mais perguntas a serem respondidas acabam surgindo do que respostas nos são dadas. O que importa mesmo é que Kenjaku está próximo de atingir o seu grande plano pois está preparando o terreno utilizando o ritual do jogo de abate. Um ritual de matança e sangue por toda parte. E no final das contas, Kenjaku não liga para as vidas perdidas pois de acordo com ele mesmo, a evolução humana é a otimização da energia amaldiçoada. Este é o mundo do futuro. A era das maldições se inicia novamente graças ao cérebro mais maligno da história. E é isso galera, o que vocês acham desse personagem? O personagem é um cérebro, não deve chamar de personagem. Curiosíssimo demais, eu adoro o Jujutsu por conta dessas coisas que nos surpreendem. Sai bastante dos clichês e nos traz muita novidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me diz o que você acha dos planos desse personagem. Pode ser mãe de Yuji? Será que Sukuna é uma de suas manipulações também? Escreve aqui suas teorias, quero ler elas. Até os próximos vídeos, valeu por assistir. Fui!